O Gato Xadrez Uma rua de brilhantes lá brilhei Meu balão subiu na imensidão E seguiu sem medo do bicho papão As crianças não paravam de chegar Eram tambas que nem dava pra contar Uma força diferente de repente apareceu Que o doido a cara preta se escondeu Ciranda, cirandinha, meia volta vamos dar Os ovos da galinha logo vão amarelar A dona Chica admira o CC Ao ver o lobo mau se arrepender E o mundo vem melhor e nem aconteceu E o sonho que era doce não morreu Era uma vez Um Gato Xadrez Uma rua de brilhantes lá brilhei Meu balão subiu na imensidão E seguiu sem medo do bicho papão As crianças não paravam de chegar Eram tantas que nem dava pra contar Uma força diferente de repente apareceu Que o doido a cara preta se escondeu Ciranda, cirandinha, meia volta vamos dar Os ovos da galinha logo vão amarelar A dona Chica admirou o CC Ao ver o lobo mau se arrepender E o mundo vem melhor e nem aconteceu E o sonho que era doce não morreu E o mundo vem melhor e nem aconteceu E o sonho que era doce não morreu O Gato Xadrez O Gato Xadrez